Oi gente, eu sou a Amila do blog de Livro em Livro e hoje eu quero mostrar pra vocês os livros que eu consegui ler no mês de agosto. Confesso que não foram muitos, mas foram leituras bem agradáveis e vocês vão ficar sabendo quais foram agora. No mês de agosto eu consegui ler 5 livros apenas, pode ser, quer dizer, eu digo apenas, mas pra mim é muita coisa. Porque eu tô dividindo o meu tempo com outras atividades, então pra mim 5 livros, ter lido 5 livros foi bastante coisa, gente. Então vamos lá, o que interessa, eu vou mostrar os livros. O primeiro livro que eu consegui ler no mês de agosto foi Belezas Perigosas, da Libra Bray. Esse livro foi publicado pela Roco, ele não é um lançamento, ele já foi publicado já tem algum tempo. E uma amiga minha indicou essa trilogia, que é conhecida como a trilogia da Gemma Doyle. Ela disse que eu ia adorar o livro, realmente eu gostei bastante de Belezas Perigosas. Aqui a gente vai acompanhar a história da Gemma Doyle. Ela é uma adolescente, tem 16 anos, e isso foi um pouco chocante pra mim, porque eu imaginava que pela capa, eu imaginava que seria um romance erótico, ou algum romance de época, alguma coisa assim. Obviamente a história se passa em tempos passados, onde as pessoas pra se locomover andavam a carroça, a navio, esse tipo de coisa. Mas eu pensava que seria com personagens adultos, mais maduros, não com adolescentes. E a história se passa com personagens adolescentes. Então a Gemma, ela acaba vendo, ela tem um poder, ela é tipo uma feiticeira, e ela acaba vendo a morte da mãe dela, antes da morte realmente acontecer. Mas poucos minutos depois, a mãe dela se suicida, se mata, e ela fica com esse peso na consciência, sem entender por que que ela teve essa visão. Daí em diante, a mãe dela, que nunca queria que ela fosse pra Londres, que elas moravam na Índia, acaba que ela vai morar com a família dela em Londres, e vai passar a estudar numa escola, num internato lá, muito famoso, que tem a missão de educar as jovens para serem damas, donas de casa e mães. Então ela acaba indo parar nessa escola, e nessa escola ela vai se juntar com outras jovens, e elas vão entrar num mundo de descobertas e de magia, de fantasia não, de magias e de feitiçarias. Então, muitas coisas vão ser reveladas, o motivo da Gemma ter essas visões, o motivo da mãe dela ter cometido suicídio, o motivo dela ter se exilado na Índia, em Bombay, e várias coisas também vão sendo delineadas, até chegar ao final desse livro, que já dá um pouco de luz para o próximo livro. Tem a resenha desse livro no blog, eu falei um pouquinho mais sobre ele, aqui eu só dei um tipo um resumo, mas a minha opinião é que, assim, particularmente, eu gostei bastante de Belezas Perigosas, embora eu tenha me frustrado, enquanto as minhas expectativas, porque eu imaginava que seria outro tipo de livro, com outros tipos de personagens, outro tipo de enredo, e acabou sendo esse, mas, apesar dessa minha frustração inicial, o livro conseguiu me conquistar, então eu acho que isso é um ponto bastante favorável. O segundo livro que eu consegui ler no mês de agosto foi Lembrança, que é o sétimo livro da série Maggie Cabot, esse livro foi publicado depois de quase, eu acho que foi depois de 11 anos, 10, 11, 12 anos, que a Maggie Cabot deu finalização à sua série mais famosa, que é A Mediadora, e ela resolveu dar esse presente para os fãs. Aqui a gente já vê a Susana bem mais madura, mais consciente das coisas e das responsabilidades. Ela estuda psicologia, ela está estagiando na escola que ela estudou, que é a da missão, e o Jesse, ele está fazendo residência em Medicina, então tudo está se encaminhando, e já faz bastante tempo que eles namoram, mas eles nunca tiveram relação, e a Susana fica muito arrasada por isso, porque ela acha o Jesse gostosão, lindo, maravilhoso, então ela queria fazer, mas ele, tipo, ele, nossa, ele tem mais de 100 anos, então ele quer, né, tipo, preservar a garota, ele disse que tem que respeitar a moça, então ela tem que se segurar também, e aqui a gente vai descobrir que pode existir uma maldição, que pode estar sobrevoando o Jesse, e a Susana, claro, obviamente, vai tentar resolver tudo sozinha, mas se esse fosse o único problema, ok, Susana estaria no caminho basicamente certo, mas aparece o Poe Slater, que é um dos personagens que tinha uma queda muito grande pela Susana, mas ela nunca deu bola para ele, tipo, ele é um babaca, né, e também tem uma menina morta que aparece, que fica rondando a Susana, e a Susana vai ter que descobrir o mistério de por que essa menina não conseguiu ir para a luz, não conseguiu seguir o caminho dela após a morte, e é tanta confusão aqui, e eu adorei a Susana, ela está bem mais madura, ela está bem mais responsável com a missão dela de ser uma mediadora, no entanto, eu tenho um ponto que me incomodou bastante, o Jesse já faz mais de seis anos que ele está vivo, que ele voltou à vida, mas ele tem um comportamento bastante retrógrado, como se ele nunca, como se ele tivesse ressuscitado ontem, e ele está com os comportamentos, tipo, machistas demais, e a Susana, ela é muito feminista, e ele tem umas atitudes agora que, nossa, super protetor demais, e acaba dizendo muita besteira, falando e fazendo muita coisa que você fica, por que, Jesse, você era tão mais maduro? O que está acontecendo? Então, a Maggie Cabot construiu a Susana, fez ela amadurecer, fez ela se tornar uma verdadeira mulher, forçuda mesmo, mas tornou o Jesse um pouco babaca, então, isso me incomodou bastante, meia lembrança, eu adorei esse fechamento da série, eu espero que esse tenha sido, realmente, o último livro, tenha só sete livros, porque está bom, gente, eu acho que ela nem devia ter escrito esse livro, como terminou o outro livro, o sexto livro terminou, estava perfeito, sabe, mas, eu até respeito, porque esse livro ficou bom, sério, ficou bom, e eu estava com receio de que esse livro não ficasse bom, depois de tanto tempo, né, mas, ele correspondeu às minhas expectativas, eu gostei, só que eu acho que está bom de parar, não precisa de outro. O terceiro livro que eu li em agosto, foi o mangá, Pretty Garden, Sailor Moon, que esse aqui é o volume 6, gente, dessa série, da Sailor Moon, esse livro foi publicado pela JBC, esse mangá, ele é muito fofo, eu adoro os mangás da Sailor Moon, porque essas garotas, elas são apenas adolescentes, tem 15, 14, 15, 16 anos, por aí assim, e elas têm uma responsabilidade enorme, de salvar o mundo, Tóquio, Japão, dos poderes maléficos, do inimigo, mas aqui nesse volume, ele foi um pouco assustador para mim, na realidade, os dois últimos que eu já li, o quarto e o quinto, e agora o sexto, eles estão me surpreendendo um pouco, porque tem umas relações aqui, tipo, que me deixam assim, nossa, mas que mente aberta dos japoneses, né, e eu sei que não é, porque eu acompanho outros mangás, acompanho séries japonesas, e não é bem assim, e eu me assusto com alguns tipos de relações que tem aqui, inclusive, uma das Sailor Moon nova, que vai aparecer aqui, nesse livro, ela tem um comportamento extremamente bizarro, e eu comentei isso na resenha, porque tem resenha desse livro no blog, e eu comentei isso, que a pessoa para ler esses livros agora, esses mangás, tem que ter uma mente um pouco aberta, né, agora, desse volume aqui, eu não gostei muito, o fato da Sailor Moon, da Usaku, e do texto do Max, que é o Mamoru Chen, estarem um pouco afastados, eles estão tendo umas briguinhas bestas, eles não estão conseguindo se comunicar, conversar, e falar de seus sentimentos, então, esse livro, esse sexto volume do mangá da Sailor Moon, me deixou um pouco angustiada, com relação ao meu casal favorito, meu shipper perfeito, e é isso, gente, gostei, super indico para vocês começarem a ler, os mangás da Sailor Moon, o quarto livro que eu li, no mês de agosto, foi esse livro aqui, Amanhã Eu Paro, esse livro foi publicado pela editora Arqueiro, e, gente, você não pode julgar esse livro pela capa, bem aqui tem dizendo assim, esse livro não é um livro sobre gatos, esse aqui é um aviso, que tem tudo a ver, você vê o livro, com esse gatinho aqui, muita gente diz que essa capa é feia, eu não sei, eu não penso assim, eu acho que é uma capa legal, mas você pode ter a tendência de achar que esse livro vai falar sobre gatos, ou vai ter um personagem com gato, ou alguém com gato, né, mas não, esse livro não tem nada de gato, não, nada, nada de gato, não tem nada a ver com gato, mas é, segue o rumo de um chiquilite, é que a gente vai acompanhar uma personagem muito louca, o interessante, o que me chamou mais atenção para esse livro, foi porque ele foi escrito por um francês, e quase, eu não lembro de ler muitos livros franceses, quando esse livro foi publicado, me chamou a atenção, me chamou mais atenção, porque ele vai caminhando para o rumo do chiquilite, e ele não é escrito por uma mulher, ele foi escrito por um homem, isso me chamou bastante, bastante atenção, porque geralmente chiquilites são escritos por mulheres, e esse livro, a gente vai acompanhar essa personagem, a Julie, ela acaba conhecendo um novo morador do prédio dela, e acaba ficando obstinada, obcecada, totalmente na dele, seguindo os passos dele, tentando descobrir o máximo que puder sobre a vida dele, e é muito complicado, porque ele é muito reservado, e ela acaba se apaixonando por ele, pensa que é unilateral, mas depois não é, e depois ela começa a imaginar um monte de coisa, e sabe, uns planos muito loucos, ela é muito louca essa personagem, eu tenho os pontos positivos dela, no livro a gente dá algumas risadas, e tem alguns pontos negativos, que eu acho que ela ficou muito obcecada, muito doente por causa do cara, ela largava tudo, sabe, algumas coisas me incomodaram, mas a gente sabe que quando as pessoas estão apaixonadas, elas acabam exagerando um pouco, o amor faz disso com as pessoas, então eu adorei esse livro, gostei de verdade, ri muito, e ele é um livro gostosinho, a gente lê muito rápido, porque os capítulos são pequenininhos, então você acaba lendo, lendo, e quando você vê, você já chegou no final do livro, super indico para vocês também. Enfim, o último livro que eu consegui ler no mês de agosto, foi O Beijo Traiçoeiro, na realidade esse aqui, não é a versão final do livro, é só a prova desse livro, que a editora me mandou para ler, ele vai ser publicado, ele foi publicado agora esse mês de setembro, na realidade, porque quando eu liberar esse vídeo, esse livro já vai ter sido publicado, inclusive tem resenha dele no blog também, e esse livro eu gostei bastante, mas eu tenho algumas ressalvas em relação aos livros de hoje em dia, principalmente esses livros teens, jovens, e eu falei tudo isso, eu desabafei um pouquinho na minha resenha, que ficou um pouquinho grande, confesso, mas vale a pena conferir, tá, no blog, veja aqui, no iCard, e esse livro a gente vai acompanhar a história da Sage, Sage Fowler, e ela é uma jovem que acaba tendo que ir numa missão, com uma casamenteira, levar várias outras jovens para o Concórdio, que é onde as casamenteiras do reino inteiro se juntam, para encontrar maridos para essas jovens, e nisso a gente acaba se vendo no meio de uma guerra territorial, ou guerra de poder, e a Sage acaba se tornando uma espiã, uma pessoa que vai ser indispensável, a arma secreta para essa vitória, para essa derrota, vai ser muito fantástico, tem muita aventura, muita adrenalina, a Sage é muito opiniosa, ela tem um comportamento que, aqui no livro, é considerado rebelde, então, ela não espera, como eu posso dizer, tudo que a sociedade da época que a história se passa, que seria uma sociedade mais antiga, dos tempos passados, almeja para jovens, ela não quer, ela quer liberdade, ela quer trabalhar, ela quer ficar solteira, ela sabe, então, ela vai totalmente contra as regras sociais, estipuladas na época que se passa a história, e é muito interessante, porque ela também acaba se encontrando com um dos soldados, que vão estar lá, protegendo essas damas, e ela acaba se envolvendo sentimentalmente com esse soldado, mas ela vai ter algumas descobertas, tão assustadoras, que ela vai ficar meio balançada, em relação aos seus sentimentos, se são reais, se não são, se ela deve investir, se não deve investir nessa relação, então, é muito legal, gostei do livro, de verdade, apesar das ressalvas, que eu vou deixar vocês curiosos, para vocês poderem ir lá, checar na resenha, tá bom? Eram esses os livros que eu consegui ler no mês de agosto, esses cinco livros aqui, muito legais, gostei de verdade, como vocês puderam ver, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de dar um like, aqui, deixar um joinha, se vocês quiserem continuar recebendo os meus vídeos aí, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais, e se vocês quiserem adquirir algum desses livros, eu vou deixar os links aqui, no box de informações, vou agradecer muito, se vocês comprarem através desses links, e é isso gente, obrigada, até o próximo vídeo, tchau!